Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais, 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro, tudo isso através do seu navegador, é simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K, e sim, é realmente grátis, sem mensalidade, sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora, o link está na descrição, clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV, poupe dinheiro, não poupe diversão. A história do país preservada e à disposição dos brasileiros. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro guarda documentos raros, como a Lei Áurea e as Constituições Brasileiras. Lá também está o segundo maior acervo de imagens em movimento do Brasil e o trabalho desenvolvido pela instituição foi reconhecido pela Academia Brasileira de Cinema. A premiação é uma homenagem a instituições e pessoas que se destacam na preservação do patrimônio audiovisual do país. Dentro dessas latas estão histórias que marcaram o cinema brasileiro. Aqui no depósito de filmes do Arquivo Nacional é onde ficam guardadas as matrizes, nome dado às películas originais de diversos filmes produzidos no país. A temperatura e a umidade do ambiente são controladas e, de tempos em tempos, o material é avaliado e restaurado. Nas prateleiras estão clássicos, como o Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, que inspirou em 1955 outros diretores a retratarem a realidade brasileira. As pessoas imaginam a preservação como algo apenas de você preservar o objeto. O que é importante para o Arquivo Nacional, além desse tipo de preservação, é disponibilizar o acesso à informação do documento, porque senão não tem por que você preservar aquele documento. O Arquivo Nacional se destaca por isso, ele disponibiliza o seu acervo, ele difunde o seu acervo através de exposições, de festivais, de publicações, de seminários. Além dos filmes nacionais, o acervo de imagens em movimento conta com cinejornais, publicidade, registros domésticos, programas antigos de TV e vídeos institucionais. Entre as imagens mais antigas estão a do voo de Balão de Santos Dumont, no Brasil, no século XIX, e a do funeral de Rui Barbosa, na década de 20 do século passado. São cerca de 35 mil títulos e 130 mil rolos de filmes. É o segundo maior acervo da categoria no país, atrás apenas da Cinemateca Brasileira. Entre os tesouros do Arquivo Nacional estão os cartazes dos filmes produzidos durante a ditadura militar, nas décadas de 60, 70 e 80. Todos eles trazem um carimbo com uma assinatura, mostrando que tiveram que ser aprovados pela censura da época. Além dos cartazes, o Arquivo Nacional também preserva as cenas cortadas dos filmes, junto com o documento oficial explicando o porquê da censura. Pela importância de todo esse acervo audiovisual, o Arquivo Nacional recebeu o Prêmio Especial de Preservação da Academia Brasileira de Cinema, durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2015. Ser reconhecido pela classe cinematográfica é muito importante. Então são os profissionais, as instituições de cinema que reconhecem o trabalho que o Arquivo Nacional vem fazendo, sei lá, em mais de 30 anos, na colaboração, a preservação do acervo audiovisual brasileiro. É possível assistir de graça as imagens públicas preservadas pelo Arquivo Nacional na internet. São mais de 4.300 vídeos disponíveis. E as imagens preservadas pelo Arquivo Nacional... Então...